Se o Senhor for conosco, nós iremos conseguir, iremos chegar lá, glória a Deus. Eu creio. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Uma luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor, pra onde Ele for Confiando na graça de meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Aleluia Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei Com gozo irei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Será Eu irei Eu irei É grato É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Aleluia Se conosco, querido Deus Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor Aleluia Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na Sua Palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei O mundo vencerei Jesus vai conosco Não mais temeremos Se Cristo conosco vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Com gozo irei Eu irei Glória a Deus Deus te abençoe Amém 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 Obrigado.